E olha, agora chegou aquela hora, a hora do quadro tão esperado aqui do nosso fenômeno, que é o Fala Defensor, que está no ar. E gente, olha, no Fala Defensor de hoje, é utilizado muito nos dias de hoje a conciliação, que é uma forma de solucionar conflitos, onde as partes envolvidas aceitam que uma terceira pessoa, que é o conciliador ou a conciliadora, faça o papel de orientá-las para que elas cheguem a um acordo, evitando assim um processo judicial. Hoje nós vamos conversar com a defensora pública, a doutora Luísa Alves, para saber detalhes sobre esse assunto. Aqui que está conosco, aqui a doutora Luísa Alves. Doutora Luísa, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Fala Defensor e ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Muito obrigada. Prazer é todo nosso, tê-la aqui conosco pela sua disponibilidade. A questão da conciliação, né, doutora Luísa? Hoje isso é muito importante, é muito utilizado para evitar que isso vá para uma briga judicial, que leva tempo, desgastes e muito mais. E às vezes uma conciliação se resolve mais rapidamente. Seria isso? Exatamente, Wilson. A conciliação é considerada uma forma mais adequada de resolver os conflitos do que levar a um processo judicial. Uma vez que esse processo judicial pode levar muito tempo para se resolver, sejam meses, sejam anos. E muitas vezes a solução final, que seria a sentença, não está tão adequada às necessidades específicas daquele caso da vida daquelas pessoas. Uma vez que o juiz não tem um contato direto com elas e também está um pouco mais restrito ao que está previsto tanto na lei como também nos julgados. As próprias partes, se forem resolver aquela questão, elas têm uma flexibilidade, uma liberdade muito maior de estabelecer os termos, da solução para aquele conflito que elas têm ali. E também podem resolver aquele conflito na mesma hora. Esse conflito vai ser mediado com a ajuda do conciliador, que vai tanto esclarecer os direitos que estão ali envolvidos, para que as pessoas façam um acordo consciente, e também para facilitar aquele diálogo, reduzindo um pouco o nível daquela disputa, daquele conflito que estava ali presente entre elas antes. Perfeito, muito bem, doutora, exatamente isso. O conciliador é um trabalho, não é fácil, é árduo, porque cada um quer puxar mais para o seu lado, mas é chegar num consenso para que fique bom para ambas as partes. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas das pessoas que querem participar, então já fazendo perguntas para a doutora Luísa. Vamos lá então, vamos ver então, doutora Luísa, vamos ver aqui quem é que faz a pergunta para a senhora. Deixa eu ver aqui. Quem faz a pergunta é a Maria Pereira. Ela pergunta o seguinte, doutora, quem é o conciliador numa audiência? Veja bem, a conciliação pode ser feita tanto antes de existir um processo, ou seja, sempre que a pessoa chega para a gente na defensoria e quando possível a gente chama a outra parte para já tentar fazer essa conciliação sem precisar nem mesmo propor uma ação judicial, evitando esse desgaste, como também pode ser feita após o ajuizamento da ação a qualquer momento. Então sempre que a pessoa propõe já a ação, como o nosso código, ele valoriza muito essa solução que é da conciliação, o primeiro ato que vai ser depois da propositura da ação vai ser o agendamento de uma audiência para uma tentativa de conciliação. Nessa audiência o juiz normalmente não está presente, vai estar ali presente um conciliador que pode ser uma pessoa que trabalha no Tribunal de Justiça e as partes devem ir, se possível, acompanhadas por ser um advogado de confiança ou pelo defensor público para que possam tentar fazer esse acordo. Que maravilha, ótimo então, porque a gente queria saber quem era esse conciliador, se era o próprio juiz ou se era mais... Aí está bem explicado, então a pessoa antes de se chegar à audiência, até para que o juiz possa ser inclusive até informado de que eles entraram num consenso e a partir dali a coisa cesse, é isso? Isso, caso haja um acordo nessa audiência, ele vai ser levado ao juiz para que ele analise se teve alguma violação de direitos ou não e se não verificar qualquer problema, ele vai homologar aquele acordo para que ele passe a valer como se fosse sentença. Maravilha, muito bem. Pois não, pode concluir. Eu ia apenas esclarecer que caso as pessoas optem por não ajuizar a ação judicial e resolvam fazer esse acordo, ele também vai ser feito por escrito e se ele também for assinado por um defensor público, um promotor de justiça, membro do Ministério Público, ou então pelos advogados das duas partes, ele também vai valer como um título que não vai ser exatamente uma sentença, mas se alguma das partes descumprir posteriormente, ele pode ser executado como se fosse uma sentença. Então, a pessoa não vai precisar pedir ao juiz que reconheça aquele direito para que depois ela possa pedir uma execução. Ela já pode partir direto para a execução, o que vai limitar muito o tempo daquele processo e reduzir bastante a defesa daquela pessoa que já se comprometeu anteriormente com aquelas condições da curva. Perfeito, muito bem. Trolis, vamos lá, então, tem mais perguntas chegando aqui, vamos ver quem faz a pergunta para a senhora agora. Vamos ver, então, quem faz a pergunta é a Fabiana Oliveira. Ela pergunta o seguinte, nunca fui a uma audiência de conciliação e ela está marcada para acontecer no fim deste mês, doutora. Sou obrigada a estar presente? Veja, se você foi chamado e intimado para comparecer a uma audiência de conciliação, vá. O Código de Processo Civil prevê se a pessoa for chamada e não comparecer, pode ser, inclusive, aplicada uma multa pelo juiz que vai ser de 2% do valor daquela causa, a não ser que a pessoa justifique com motivo plausível. Então, se você for chamado, procure já o seu defensor ou advogado para ir com você. Em relação à necessidade de precisar ir com o advogado já de uma vez ou com o defensor, a lei também esclarece que você já deve ir com esse profissional até para que ele possa te orientar a não fazer um acordo com uma condição ruim e que viole muito o seu direito. Mas, se por acaso você for e conseguir resolver ali a questão, em geral, não há problema. Muito bem. Ok. Vamos lá, então, para a terceira pergunta de pessoas que os nossos telespectadores vão fazer para a senhora. Doutora Luiz, vamos lá. Fernando Lima. Doutora, é obrigatória a presença do advogado no dia da minha audiência? Obrigatória não é. A lei até prevê que ele deve estar ali presente, mas é mais um direito da parte do que uma obrigação. Se você for e conseguir fazer um acordo, não vai haver uma nulidade por conta disso. Mas é importante saber que, se não houver um acordo, independentemente de a parte ter ido ou de não ter ido, de ter ido com o advogado ou não, a partir dessa audiência vai começar o prazo para a defesa. Então, sim, ela deve procurar um profissional para fazer essa defesa no processo. Muito bem. Perfeito. Doutora, vamos lá para a quarta e última pergunta aqui por conta do nosso tempo. Vamos ver quem faz a pergunta agora para a doutora Luíza. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver lá. Cássia Félix. Doutora, passei por uma conciliação com o meu antigo companheiro, mas me arrependi. Posso entrar com uma ação agora? Acho que isso acontece muito, né, doutora? Acontece bastante. Veja, se as duas partes quiserem mudar aquele acordo, a qualquer momento elas podem fazer um novo, substituindo o anterior. Mas se apenas a parte quiser alterar, ela não tem aquele direito, uma vez que ela faz aquele acordo e a gente o formaliza justamente para o caso de alguma delas se arrepender posteriormente e a gente poder cobrar. Então, fique muito atento ao realizar um acordo, a todas as pláusulas, para verificar se é uma condição que você consegue, de fato, cumprir. Todavia, se acontecer um fato posteriormente, por exemplo, fiz um acordo de pensão alimentícia, baseado no fato de que o meu ex-companheiro ganhava um salário mínimo. Fiquei sabendo que ele agora está em um novo emprego em que ele ganha dois salários mínimos. Eu posso ajuizar uma ação para que esse valor da pensão aumente, para que seja proporcional ao que ele está ganhando atualmente. Muito bem. Doutora Luísa, mais uma vez, quero agradecer a sua disponibilidade, as informações muito didáticas, ótimas, para a compreensão de quem está nos acompanhando, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores e essa é a nossa função aqui em parceria com a Defensoria nesse Fala Defensor. Muito obrigado, seja bem-vinda aqui ao nosso fenômeno e mais uma vez ao Fala Defensor. Obrigada a você, Wilson. Eu que agradeço o espaço, a instituição.